Sextou galera, a maioria das pessoas em casa aí para a prevenção do coronavírus, né? Ontem, claro, a gente trabalhou na imprensa e a imprensa faz parte do serviço essencial, a gente tá trabalhando normalmente, mas ontem quando eu saí do trabalho e vi muita gente passeando, correndo, andando, pô gente, aí não dá, né? Se é isolamento, é isolamento, vai pra casa, fica com a sua família, não coloca a sua saúde em risco, não coloca a saúde do próximo também em risco, é uma luta, é prevenção contra o coronavírus e o governador agora baixou o decreto, atualizou o decreto que ele já tinha assinado, publicado, proibindo a aglomeração de pessoas em parques, praias, então não dá, né gente? Vamos respeitar aí o próximo, vamos pensar aí na saúde da própria família, nada de caminhar, sair pra andar de bicicleta, a ordem agora é ficar em casa, ficar em casa com a família, aproveitar pra descansar, fazer o que tem as coisas pra fazer em casa, né? E se cuidar, prevenção é a palavra de ordem nesse momento. E no mais, boa sexta, bom fim de semana! E no mais, boa sexta, bom fim de semana!